Vim na mídia Este senhor está a determinar a sociedade e deve ser punido. Desde quando é que tentar ajudar alguém é crime? Olá, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Lei. De segunda a sexta, aqui na TVzinho. Trazemos para si, como é habitual, dois casos. E hoje, não será diferente. E no primeiro caso de hoje, Ana é uma das jovens que foi seduzida pelas propostas da rede. E acabou forçada a trabalhar contra a sua vontade num dos bordéis da região. Vamos conhecer mais detalhes desta história com a ajuda de Chico e Ana. Tomem os vossos assentos. Está aberta a audiência. Ora, neste primeiro caso, vem a tribunal o senhor Chico Brilhante. Portanto, é o senhor Chico Brilhante que vem a tribunal. Vamos então passar a palavra ao digno representante do Ministério Público com o fim de proceder à promoção da acusação. Faça o favor. Obrigado, curadíssimo juiz. Saudações à ilustre advogada de defesa. Caros presentes, Estamos diante de um facto em que é acusado o senhor Chico Brilhante por ter enganado de forma indivídua a senhora Ana, a senhora Ana, de 25 anos de idade. Crime esse que tem a ver com o tráfico de seres humanos para efeitos sexuais, cujos fatos são relevantes no Código Penal nos termos do artigo 190. Face a isso, pedimos ao digno, ao meritíssimo juiz, faça a justiça, punindo-o severamente nos termos da lei. Obrigado. Chico Brilhante, o senhor é erguido neste processo. Sabe porquê que está aqui? Sim, estou ciente. Então diga-nos lá porquê que cá está. Estou aqui sobre a acusação de tráfico sexual. É verdade que o senhor recruta e alicia mulheres para, pretensamente, trabalhar em resorts no Médio Oriente, mas a finalidade última é a de as colocar nas redes de prostituição? Bom, meritíssimo. Eu simplesmente ajudo a irem para o exterior do país. E depois? Há uma rede, não é? Elas lá são recebidas. Sim. Você aqui financia o bilhete, enfim, alicia, financia o bilhete, etc, etc, com promessas de emprego, mas no final acabam por cair em redes internacionais de tráfico sexual. Bom, desconheço esse processo todo, admito, mas em contrapartida, o que elas fazem lá no exterior do país, já... você sabe que é proibido traficar pessoas? Sei. E sobretudo para se meter à prostituição? Sabe? Sei. Sabe. Você colocaria esta pergunta muito direta, vou colocar-lhe esta pergunta muito direta. Você colocaria uma irmã sua nesta situação? Hã? Não. Pegaria na sua irmã e diria, olha, há oportunidades, há oportunidades de emprego ali no Médio Oriente, vai para lá. Você faria isso? Não. Não faria por quê? Bom. Por que é que não faria? A sua irmã, a sua sobrinha, ou até a sua mulher mesmo. Não. A sua namorada. Você pegaria nela? Vai para o Médio Oriente? Não. Não. Por que é que não o faria? Bom, porque são pessoas muito próximas a mim e também não é um bom trabalho. Se é assim que eu sou. Diga. Não é um bom trabalho, meritíssimo. Não é um bom trabalho? Não. Então você tem ciência de que estas pessoas que manda para lá depois passam por estas vicissitudes todas. Prostituição. Se você não quer que as pessoas do sexo feminino muito próximas de si façam este percurso, é porque você sabe o que é que se passa por lá. Bom, meritíssimo. A elas, Deus deu o poder de livre arbítrio. Então cabe a elas se maiores de idade decidirem se aceitavam a minha proposta ou não. A sua mulher, a sua filha, pode ser? Não. Ah, pronto. Já está percebido. Está percebido. Para algumas vale, para outras não vale. Sabe o que é que se passa lá, que problemas é que há lá. Então, Dona Ana Pura vem na qualidade de assistente nos autos. A senhora é ofendida, não é? E pode, como o bem o fez, constituir-se assistente nos autos, assistente no processo. A primeira pergunta que eu lhe faria é esta. Recebeu, de facto, uma proposta de trabalho deste senhor? Sim, eu já sabia. Qual era a proposta? É de trabalhar em resortes muito leixosos no meu oriente. No Médio Oriente? Sim. Muito bem. Então, aceitou a proposta, viajou para o Médio Oriente, quem é que pagou a passagem já agora? Foi tudo pago por ele. Ele pagou a passagem. Pagou a passagem, chegou ao Médio Oriente e acabou num resort. Sim, num resort. Ou foi parar a um bordel? Resorte não, foi parar a um bordel. Ah, foi parar a um bordel, não é? Um bordel é um sítio onde acontece o quê? Prostituição. Prostituição, sim. É isto? Sim. Ou será que eu estou errado? Um bordel é para isso, não é? Sim. Pois. E foi, então, forçada a prostituir-se? Sim. Ou ficou ali só a observar? Fui forçada a me prostituir. Foi forçada a se prostituir. Acabou depois por ser resgatada, não é verdade? Sim. Por esta organização, esta organização de direitos humanos, esta associação, a associação DH, não é? DH, suponho que sejam, que signifique direitos humanos, não é? Seja a sigla para direitos humanos. E, pronto, está aqui em Angola. Sim. Deste modo, eu pergunto-lhe se você se revê na acusação que o Ministério Público promove neste tribunal. Sim. Está de acordo com a acusação feita ali por aquele senhor? Aquele senhor é o digno representante do Ministério Público, é o advogado do Estado, é? É ele que controla a legalidade. Está de acordo? É só de acordo. Está de acordo. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Além dele ser punido, eu gostaria que ele me indemnizasse. Gostaria também de ser indemnizada? Porquê? Houve danos? Houve danos, sim. Quais são os danos que houve? Quando eu tentasse me defender, eles me batiam. Então, seriam danos não patrimoniais, não é? Danos não patrimoniais. Recebem também o nome de danos morais. Morais. Danos morais. Bom, ouvido a senhora, eu ouvido também o arguido, eu, de seguida, passaria a palavra à ilustre causídica do arguido para as suas alegações. Faça o favor, senhora doutora. Obrigada, meritíssimo. Meritíssimo, senhor juiz, digníssimo representante do Ministério Público, caros presentes, a defesa apurou que o réu limitava sem ajudar as pessoas. Portanto, não há indícios de que tinha conhecimento desses maus tratos que ocorriam no Médio Oriente. A senhora Ana, em maior de idade, provavelmente pelo desejo de deixar o país à procura de melhores condições, viu-se confortável para aceitar a proposta, até porque foi por meio de um contrato e as condições aonde ela iria ficar, logística, portanto, em termos habitacionais, foram devidamente acauteladas. Assim sendo, meritíssimo juiz, a defesa pede ou solicita uma pena branda. Muito obrigada, meritíssimo. Vamos então interromper a audiência para depois regressarmos com a sentença. Está suspensa a audiência. Enquanto a audiência está suspensa, para si, que só nos acompanha a partir deste momento. Estamos a falar do azar do traficante. Vou então saber aqui com a minha plateia quem está do lado do Sr. Chico e quem está do lado da Dona Ana. O senhor, o que é que acha do comportamento do Sr. Chico? A princípio, o Sr. Chico não tinha conhecimento do que se passa, do que costuma se passar no Medio Oriente, onde manda os seus... É, apenas ele realiza sonhos de jovens que querem ir para o exterior. Então, a Sra. Ana foi uma dessas pessoas que o Sr. Chico ajudou a realizar o sonho de ir para o exterior. e a Sra. Ana é já adulta e todo jovem tem aquele sonho de poder ir para o exterior e organizar a sua vida. Então, o Sr. Chico apresentou o... Apresentou... A proposta, a Dona Ana. A Dona Ana, quem analisou a proposta, ela analisou, ela achou que a proposta é boa e sairia bem para ela. Então, aceitou a proposta do Sr. Chico e o Sr. Chico realizou o sonho... Então, o Sr. é da opinião de que? O Sr. Chico tem razão. Que o Sr. Chico tem razão. O Sr., o que é que acha deste caso? Eu acho que o Sr. Chico é grande estrategista porque ele sim sabe de tudo. Ele é cúmplice e nada me leva a provar o contrário porque isso aqui é desumano. Aproveitar-se das necessidades das pessoas, aproveitar da fraqueza das pessoas para poder fazer das suas porque a Sra. aqui mostrou-se inocente de tudo o que passou. Mas é menor? É maior da idade tudo bem. Por ser maior da idade ela foi atrás dos sonhos. E você parece ser alguém que tem ajudado as pessoas a realizar dos seus sonhos mas para o benefício próprio. Por quê? Porque de acordo com o que se ouviu aqui a Sra. no contrato dizia que é para trabalhar num resort, certo? Num resort luxo. Não dizia para trabalhar num bordel porque se fosse num bordel ela não aceitaria. Eu bem sei disso. Ninguém aceitaria oferecer o seu corpo uma vez que a dignidade está acima de tudo. Eu condeno esse ato. O senhor está por mais que justificares senhor estás completamente errado. Mas nós somos angolanos uma vida assim fácil alguém te liga e diz Não, não. Não vamos por aí eu também sou angolana e não é por isso que eu quero uma vida fácil. assim alguém te liga e diz tudo fácil. Ela necessitava e o senhor mostrou-se ser o bom pastore pelo que o senhor mostra aqui ser o bom pastore que ajuda as pessoas mais necessitadas afinal de contas é o contrário esse senhor deve ser condenado até se for prisão perpétua melhor ainda. Senhor Chico eu tenho uma pergunta para si há pouco tempo nós falávamos de o juiz neste caso diz-lhe que se fosse consigo ou com um familiar seu a sua mãe a sua irmã o senhor agora diz que estava com medo de fazer a denúncia e se tivesse uma irmã sua lá o senhor não faria a denúncia? Ia até aos limites. Faria a denúncia? Faria. Já viu o senhor Chico? Ah senhora o que que acha destes casos? Eu acho que o comportamento do senhor Chico é desumano isso não se faz com ninguém. Só para reforçar eu não sabia senhor Chico as coisas assim eu não sabia tu sabias muito bem do que se trata o senhor Chico estava a parte de tudo porque é impossível é impossível o senhor mandar as pessoas para fora e não saber de que se trata uma vez em que o senhor diz na jovem que é para trabalhar num resort de luxo e a jovem chegando lá e vendo que é um bordel uma casa de prostituição e o senhor Chico já alegou aqui que não aceitaria que a sua irmã sua mãe ou sua mulher trabalhassem em um local deste senhor Chico as dificuldades estão apertadas sim todo mundo está procurando um emprego mas não nesse estado senhor Chico a prostituição é crime quando ela chegou no Médio Oriente se ela tivesse entrado em contato comigo para dizer o que acontecia mas a senhora já não conseguiu porque privaram das coisas todas Chico o senhor sabe muito bem que tu quando vais para um bordel eles te recebem tudo você não entra em contato com ninguém e o senhor eu acredito que o senhor também faz parte desta mesma máfia mas o que é que te garante isso? o senhor é um criminoso e o senhor deve ser julgado conforme a lei porque isso não se faz isso é desumano é desumano o senhor Chico eu vou lhe fazer uma pergunta então o senhor tira as pessoas daqui do país e manda as pessoas para onde? para o Médio Oriente sim, mas num sítio específico para um hotel para um restaurante para uma casa para um restaurante para trabalharem no restaurante que restaurante? se o senhor diz que nem sabe o que é que se passa lá sim a informação que me chegou para o pessoal que está lá no Médio Oriente é que eu devo mandar as pessoas a fim de trabalharem no restaurante então o senhor nem faz noção do que é que se passa lá e o senhor continua a enviar as pessoas para lá como disse a minha advogada eu não tive conhecimento o que é que acha deste caso? sim eu pude analisar atenciosamente a narração do senhor Chico e pude perceber que o senhor Chico é tão inocente é tão inocente porque ele também foi uma vítima porque ele alega que não não sabia do que se passava lá no Médio Oriente mas uma vez que o senhor Chico diz as pessoas que vão para um resort deve ter consciência de onde vai mandar as pessoas sim porque ele também lhe passou uma informação sim mas embora embora o senhor Chico não tenha ido lá mas ele também é tão inocente a senhora a senhora Ana é que tem que ter mais cuidado sim não é todo não é todo ouro toda a proposta toda a proposta que tu veias é para aceitar tu tens que pelo menos pedir um conselho aos teus familiares analisar isso primeiro não podes cair na emoção sim porque o visto é no exterior tens que correr não não se defende alguém que está precisar de emprego em realidade é uma proposta super boa negarias? não negaria mas tinha que analisar tinha que pedir opinião dos meus ok não posso cair na emoção vai para ir no exterior não caiu na emoção estou correndo não as coisas não funcionam assim tu és tão adulto ao ponto de analisar as coisas eu não caí da emoção eu fui porque eu estava precisando do trabalho sim precisar tu podes precisar mas tinha que analisar veja o ponto agora está então senhora é da opinião de que? para fecharmos aqui? sim eu sou da opinião que abrandem com com castigo do senhor Chico obrigada sim acabamos então de ouvir a opinião da nossa plateia você em casa já sabe se quiser ver as suas histórias analisadas aqui no nosso tribunal basta enviá-las para o nosso e-mail horadalei arroba tvzimbo.com não perca mais tempo e envie já com isso vamos fazer um curtíssimo intervalo é um até já tomem os vossos assentos por favor está reaberta a audiência em Angola o tráfico de seres humanos constitui um fenómeno relativamente recente é um fenómeno complexo na maioria dos casos é transnacional portanto transcende as fronteiras de Angola é de natureza oculta não anda aí à vista desarmada de todos está em permanente mutação vai-se aperfeiçoando permanentemente o tráfico de seres humanos constitui uma das formas mais graves de violação dos direitos fundamentais das pessoas pois ofende a dignidade humana no que ela tem de mais central de mais essencial ele portanto o tráfico de seres humanos envolve todas as ações que têm por finalidade a submissão de outras pessoas a situações de exploração situações de exploração trata-se de um fenómeno que deve preocupar transversalmente a sociedade angolana não só por ter na base o crime organizado mas também pela sua incidência sobre grupos mais vulneráveis em razão da pobreza do desemprego da exclusão social e económica Angola está de resto dotada de mecanismos para a identificação das vítimas e monitoramento das populações vulneráveis no âmbito de instrumentos jurídicos internos e internacionais como por exemplo a estratégia nacional de direitos humanos o plano nacional de ação de combate ao tráfico de seres humanos a convenção das nações unidas contra a criminalidade organizada transnacional e o protocolo relativo à repressão prevenção e punição do tráfico de pessoas em especial de mulheres e crianças que é o protocolo de Palermo Palermo é uma cidade italiana no caso vertente ficou provado que Chico Brilhante praticou os factos de que vem acusado e pronunciado ou seja confirma-se que o argüido recrutou aliciou e providenciou o transporte de Anapura para a dita rede internacional de tráfico sexual sob o pretexto de obtenção de um emprego bem remunerado a conduta de Chico Brilhante amolda-se à descrição típica do crime de tráfico sexual de pessoas punido e previsto pelo artigo 190 do código penal do novo código penal este artigo estabelece que quem usando de violência ameaça ardil manobra fraudulenta ou aproveitamento ou aproveitando qualquer relação de dependência ou situação de particular vulnerabilidade de uma pessoa a aliciar ou constranger a prática de prostituição em país estrangeiro ou favorecer esse exercício transportando-a alojando-a ou acolhendo-a é punido com a pena de prisão de 2 a 10 anos conforme resulta da leitura da norma em referência o crime de tráfico sexual de pessoas protege o bem jurídico vida a autodeterminação sexual e a integridade física das pessoas contra todas as formas de exploração sexual pelo exposto julga-se procedente à acusação e em consequência este tribunal decide por entender adequado e suficiente as finalidades da punição condenar nos termos do artigo 190 do código penal o arguído Chico Brilhante na pena de prisão de 8 anos o tribunal condena ainda o arguído no pagamento de uma indemnização de 3 milhões de quanzas a ofendida pelos danos morais causados recolha o reu à cadeia dou por encerrada a audiência acabamos de ouvir a decisão do juiz dona Ana por favor a senhora está satisfeita com a decisão e qual é o exemplo que fica para si também e para outras pessoas em casa antes de aceitar qualquer proposta analisem bem conheçam bem a pessoa que vai fazer a proposta muito bem porque nós sabemos que isso não acontece só em Angola acontece em outras partes do mundo e os jovens hoje em dia estão à procura de melhores condições de vida isso é normal mas temos que ter este cuidado mesmo certo muito bem dona Ana obrigada e espero que se recupere pelos danos morais que lhe foram causados obrigada e chegamos ao fim do primeiro caso não saia do seu lugar porque já a seguir vamos falar sobre o promotor e a professora fica a nós vina media